Eu gosto de dançar, dançar com minha amada Quando vamos ao baile, não tem hora marcada De rosto coladinho, pras mudades do chão A gente não se mexe, no meio do salão E quando a banda toca uma canção apaixonada Bem no meio da pista, namoro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista lota Dançar bem agarradinho em cima de uma só jota E quando a banda toca uma canção apaixonada Bem no meio da pista, namoro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista lota Dançar bem agarradinho em cima de uma só jota Eu gosto de dançar, dançar com minha amada Quando vamos ao baile, não tem hora marcada De rosto coladinho, pras mudades do chão A gente não se mexe, no meio do salão E quando a banda toca uma canção apaixonada Bem no meio da pista, namoro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista lota Dançar bem agarradinho em cima de uma só jota E quando a banda toca uma canção apaixonada Bem no meio da pista, namoro com minha amada E fica mais gostoso quando a pista lota E fica mais gostoso quando a pista lota Dançar bem agarradinho em cima de uma só jota E fica mais gostoso quando a pista lota 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 E fica mais gostoso quando a pista lota